É Boquinhas, seu grande pesadelo chegou! Chama! Chama! Ele está rodando e rodando sem gastar pneus! Porque ele aprendeu uma lição! Drifts calmamente! Vem meu querido! Chama! Meu amigo, você está fodido hoje! Você viu como é que ele começou já, né? Meu amigo, você está fodido! Ai, mas que explodir, eu vou te matar Leonardo! Para! Vai explodir o pneu! Eu vou dar na sua cara! Mano do céu! Hoje, meus amigos, começando mais um videozão para vocês! E velho, o Boquinha me dá fio... Pum, racha! Aquele Fusca ali! Um F-Type aqui, rapaziada! P300! Mano, traseiro! Envelopado! Envelopado! Mano, de verdade, mano! Chama! Ganhou da Porsche! Porquinha, vem! Eu vou tentar! Chifrudo! Você falou que ia arrebentar! Eu me cobalendo! Quem ganhou? O racha! O racha! E eu ia dormir e baixar... E o racha no meu quarto... É porque eu estava sem video! Não é porque eu queria que você ganhasse o que eu ganhasse! É porque eu estava sem video! Você falou que o seu carro está estágio 2 e... Sai fazendo pop de onde vem! O seu também! O seu também dá! Vamo, vamo, vamo! Parece que agora é Pinocchi! O bagulho veio e... Eu andei no seu carro, mano! O Zé velho, ele gravou um video, pegou meu carro e andou! Mas eu andei no seu também! Você andou? Andei! Mas você não gravou! Não, não gravou! É que você não sabe ainda! Sério? Você tem que andar no meu carro? Com certeza! Filantra! É, e eu sei onde eu estou indo! Por mim, eu estou confiante! E você? Não! Faz assim! Olha, rapaz do céu! Eu estou com um tremelinho aqui! Olha, olha, olha! Ah, Jaguar! Nossa, sabe por que? Jaguar! O meu está com o pneu careca! Ah, e o meu agora acabou de ficar! Nossa, eu juro que se explodisse esse pneu eu ia dar na sua casa! Não está entendendo? Já comi o doido do pneu! Só sobrou meio, então! Doido já de pneu? Doido! Está andando com pneu com BF? BF! É de trilha! Vamo fazer esse racha? Vamo, vamo, vamo! Esse racha, rapaziada! É porque a gente não ficou falando muito no meu canal e nem no canal do Boquinha! Mas, mano, todo dia a gente... Eu olho o boquinho, o boquinho olha pra mim e fala... O racha! Como que ele vai? Sabe por que? Vou falar de verdade mesmo! Parece que é o James que falou! O racha! O racha! Ô, James! O racha! O racha! O racha! Mano, e por que a gente quer fazer esse grano de racha, rapaziada? Pra humilhar o nosso amigo chifrudo! Não é, não é! Sabe por que? O carro do Boquinha é 2.0 turbo! E o meu Jaguar também é 2.0 turbo! Só que tem uma diferença muito grande! Que pode ser favorável ou não! O meu é tração dianteira, o dele é tração traseira! Qual que é a minha? A gente vai saber hoje! Vai saber agora! Porque quem ficar patinando mais no lugar vai perder! E quem arrancar mais de saída ganha! Bom, rapaziada! Cheio de rolação! Boquinha aqui, né? Boa, certo! Porque não existe piloto, mano! É... É acelerar e pau! É! Então tirou racha fora do carro, então! Pega o tijolo aí! Que eu vou deixar acelerando, mano! Bora! É bom você ganhar! Você perdeu esse racha ao ram com o adesivo do seu carro e cola no do Boquinha! Ah, porra! Não vou ganhar, mano! Eu acho que eu vou ganhar! Tchau! Boquinha, o que você acha? Pera, vamos, vamos, vamos! Ô, Boto! Vem cá! O que você acha? Quem ganha, mano? Você viu o que eu fiz, mano? Não, mano! Desculpa, desculpa! Eu acho que o Fulca ganha! Tá admitido! Ah, peraí! Eu acho! Você sabe por quê? Ah, Boto! Não, não, deixa lá o porquê! Não, você é bandindinho! Não, porque eu já dei com aquele Fulca! Pô, teu, eu não sei como é que é ainda! No Fulca, eu sei que é pau! Ali nada bem, mano! Tá ligado? No Fulca é pau? É pau? Tchau! Oxê! Pela lei da física, o Leon vai ganhar! O Felipe Neto não sabe de nada, hein! Não, ele vai ganhar! É porquê? É física, o caralho! Não, é porquê você falar que é o Fusquinha, você tá demitido, né? Não dá pra ele estar na física! Ah, tá! Fusca não é na física! Fusca é na história! É! Ai, mano! Não! Quem você acha que vai ganhar, mano? E depois... Depois vai vir o seu! Eu não sei! Ah, não! Depois vai vir o seu! Vai ser dona daqui pra ganhar dos dois, tá? Viu? Ah, pronto! Se não explodir antes, né? Jai! Mano! Eu vou fazer o rastro com o boquinha, depois eu vou desafiar você! Olha, eu vou torcer com o boquinha, sabe porquê? Se ele perder, acabou! Seu carro é mais novo, mas se ele ganhar é um Fusca, Leon! É, não! Aí você vai ser zoado! Mano, os caras, eles querem me zoar, tá ligado? Você vai ser um linguicinha pro resto da semana! Tá bom! Eu vou ser um linguicinha se eu perder! Rapaziada, o linguicinha é o cachorro que o Renato... Foi embora da casa! É, é... Resgatou? Resgatou no rio e depois ele deu pra uma família! E aí a gente não fala mais, ah, a gente é um cachorro! Ele fala, eu sou um linguicinha! Eu sou linguicinha se eu perder pro Fusca! Eu quero ser um cachorro se eu perder pro Léo hoje! Ai meu Deus! Já vou começar a latir, Luiva! Mano, bora! Bom, rapaziada, já tô preparado! E, velho, acabei de te lembrar de uma coisa, vem cá! Vem cá! Vem cá, meninas! Uh! Porque tem laudo de control! Ele tem laudo de control? Tem! Apelão! Mas o seu tem moto bandeirinha! Eu não posso perder, mano! É, é dois carros fortes, mano! Eu não posso! Ai meu Deus do céu! Eu tô com medo, mano! Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos, vamos, vamos! Aí, ó! Foi! Caralho! Dois sentidos pra trás! Ah, não! Um pouquinho! Calma! Três sentidos pra trás! Pera aí! Preparado, Léo? Não, não! Tô preparado não! Tô preparado não! Eu não sei nem o que eu tô fazendo! Caralho! É vergonha! Preparado, Léo! Aí, ó! Agora eu acho que eu tô! Vai! Ó! Preparado, Léo! Levou o couro! Levou o couro! Faltou um pouco! Deu nem graça! É, mas o Fosquinha buscou depois! Ele cavou aqui! Ele cavou aqui! Não, ó! Ó o rastro que fez no chão, Fosquinha! A mão é forte, é forte! Eu quero ser linguicinha! Eu quero ser linguicinha! Com a atração nas quatro rodas vai perder! Bola na boquinha! Ai meu Deus! Ai, eu ganhei! Eu ganhei do Fosquinha! Ô, Boquinha! Que jeito você quer que eu torce desse jeito? Ô, ele não tem bom largado! Tem bom largado! Eu achei que... emocionado! Agora eu saio! Você saiu lixando tudo! Ô! E esse Lau de Contra aí, nem fez? Fiz! Você fez? Eu ganhei do Fosquinha, Boquinha! Pra... Ai, ganhei! E diz ele que saiu no Lau de Contra ainda! Você saiu no Lau de Contra? E tomou o couro! Ai meu Deus do céu! Ah, ele falou que saiu no Lau de Contra! Meta no louco! Mano, vamos ver! Vai! Vai! Velho bagunça! Aí é colado... Mano, colado no chão! Eu quero ganhar! Eu quero ganhar! Eu quero ganhar esse... Fugeta! Vai ô, Chifrut! Chifrut! Chama! Vai! 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 o 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